Fala aí rapês, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile Mano, tamo jogando Rainbow Six Mobile no Asus ROG Phone 5S, muito obrigado pessoal da Asus que me emprestou esse celular Monstruoso pra jogar o Rainbow Six Mobile, certo mano? Lembrando que eu já tive um monte de vídeo aí Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que você não perde nenhum E você vai ver todos os outros também, certo? Eu sou o próximo a escolher, mano, só que eu vou de Glass, hoje serei exótico Vamos jogar de Glass, mano? O Glass tá com a mesma funcionalidade do Rainbow Six Siege, né? Então você consegue ativar o visor termal e enxergar através da fumaça, ele vem com a Smoke, né? Então assim, é um personagem divertido, a arma dele é bem boa A gente tá jogando bastante, tá dando pra ter um conceito melhor do game agora, tirar algumas dúvidas Eu no final da viagem, depois que eu tiver jogado muito, assim, depois da semana Porque tipo, o meu conceito, conforme eu vou jogando o game, ele vai mudando, tá ligado? E, por exemplo, no começo eu achava o autofoco lá, o foco, né? Muito forte, mano E depois de usar um pouquinho você vê que, tipo, ganha mó bosta, tá ligado? E você só descobre isso, mano, depois de muitas partidas Não de muitas, não de muitas partidas, pelo menos 10, 20 partidinhas, tá ligado? Quando você começa, tipo, a melhorar no jogo, você começa a perceber que, tipo, tem um bagulho que nem esse Aí quando você começa a avançar, então vocês estão vendo Eu tô jogando sem fone aqui dessa vez, né? Os últimos dois vídeos foram com fone Então, tipo, eu tava jogando, tipo, sem fone no som do celular Quando eu fui jogar no fone, mano, eu percebi, eu descobri que o áudio do game é muito bom É muito bom, é tipo nível CID, tá ligado? E, mano, o áudio do CID é muito bom, né? Evidentemente ele passa por alguns problemas lá no CID e tal Quem é do CID tá ligado? Quem é tá ligado, né, mano? Mas o CID é um exemplo de jogo onde o áudio é muito funcional E no começo gerou-se muita polêmica, por exemplo, em cima das assistências do jogo Eu sou uma pessoa que eu defendo muito que o jogo tem que ter o máximo de assistência possível E vocês estão ligados Mas, mas tinha um pessoal reclamando muito sobre as possíveis assistências De... De som, né, no game E, cara, e papo é... Uh, caraca Ué, que um foi, mas tinha dois aqui, não tinha? Eu tô muito doido Tinha dois, velho Eu só peguei uma kill, que estranho Deixa eu já ativar a skillzinha aqui E aí, mano, os caras colocaram a assistência de som ali na barra, na bússola, né? No compass Chefe, entrou raso vendo ali, filha Sem chance pros malucão Deixa o revólver e vamos, filhão Vamos, filhão Ih, caraca, eu tô preso aqui Nossa Ah, não fui eu Pensei que tinha sido eu que tinha dado esse balaço, velho Mas foi bonito Eu acho que eu ganhei uma assistência Então, assim, o pessoal falou da assistência de som E eles falaram que até assistência visual Eu sou do time que defende que tem que ter assistência visual, sim Até porque muita gente já tem fone Até por questões de pessoas também que tem questões auditivas, né? Então, eu sou a favor de todo o processo de acessibilidade dentro do game Eu quero o máximo de pessoas possíveis jogando E eles colocaram o assistência de áudio na barrinha da bússola ali Cara, é bom É bom É 100% funcional Me questionam um pouco Vou puxar uma caveirinha nesse aqui Vamos brincar de caveirinha Eu não gosto da caveirinha só porque ela fica só de 12 Eu não sou muito fã da 12 Eu não tô conseguindo jogar de 12, inclusive nesse jogo Talvez eu faça umas partidas só de 12 Depois pra gente dar uma testada Enfim, mano Então é o seguinte É Eu precisava, na verdade, assim Eu tô conseguindo jogar sem o fone, né? E tal E eu consigo usar a assistência de áudio Ela dá uma boa ajudada Você dá uma batidinha de olho pra cima Assim, ó Você só faz E você já vê ali a modulação vermelhinha do áudio, né? Então você tem uma noção de onde tá vindo o barulho dos adversários Mas você escuta só isso, né? Você escuta só tiro pela assistência de áudio Você não escuta passo Você não escuta nada E você, por exemplo, não tem muita noção É do que tá acontecendo do seu lado ou atrás de você, né? Se é realmente uma questão onde você não pode colocar áudio Tipo, sei lá Se for jogar no meio da aula Sei lá, né, mano? Você não vai poder escutar áudio nenhum, tá ligado? Então eu não sei se a assistência de áudio É, de novo, eu sou uma pessoa que eu defendo Que tem que ter assistência de áudio Eu entendo a importância competitiva de você fazer uma assistência de áudio Não tão quebrada, né? Então você tem um pouquinho aí de bom senso Quando o assunto é a assistência visual do áudio Mas ainda assim eu acredito que talvez a gente Talvez eles devessem fazer um negócio mais forte, tá? É a minha humilde opinião, né? Vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar marcar mais ou menos daqui Vou baixar por aqui Cara, acho muito engraçado, mano Que eu não tô muito habituado a jogar no mobile Então toda hora eu esbarro no negócio errado Vou aumentar um pouquinho o volume, tá muito baixo Tô jogando meio baixinho pra não dar retorno no... O que é isso, velho? Não! Caraca, eu tentei... O botão de interrogar ficou muito ruim, mano Eu coloquei ele aqui, ó Ficou terrível, velho Ficou terrível Mas aí, o inzona braba Os caras aqui ruxaram, velho Ruxaram tudo torto A caveirinha funcionou O cara errou tudo, mano O cara errou tudo ali É, é osso, né, mano? Tem hora que os caras te dão uma bala Que você nem vê de onde veio, filho O headshot nem toma Mas você toma duas E já era Deixa eu ver quem foi o MVP aqui Mas foi uma boa partida Conversamos na questão do áudio Do game Olha, eu meti o MVP ainda Só pra não perder o costume, né? Não, mano É isso aí Meti o quê? Quatro killzinhas, né? Três killzinhas Teve aquela double kill lá no começo Agora eu peguei essa killzinha Que eu queria ter dado uma interrogada E errei o botão Eu ainda tô apanhando um pouco pro layout, mano Do jogo, tá ligado? Mas eu vou me acostumar com o tempo, né? É, tem bastante opção de configuração aqui Inclusive o pessoal pediu No último vídeo pra eu mostrar um pouco Se você quiser alguma coisa Comenta aí no campo dos comentários Mas o pessoal, por exemplo Efeito do toque dupla direito Olha, isso aqui é um bagulho aqui, mano Caraca, velho Eu quero sem ação pra toque dupla Porque eu dou toque dupla Sem querer o tempo inteiro, mano Como é que eu faço isso aqui? Não, nem dá pra tirar, ó Mas aqui, ó Você tem bastante opção de configuração, tá ligado? Isso eu acho importante demais, mano Entrada pra lançar Entrada pra instalar Entrada pra arma Função do deslizamento Apenas deslizar Inverter o deslizamento pra equilibrar Ah, tá, deslizar o dedo ali Então você vê que você tem algumas boas opções aí De volumes, né? Que tem dos controles Inclusive o foco tático Eu, mano, honestamente por mim Eu já desativaria o foco tático Eu tô deixando Porque, tipo, eu tô fazendo alguns testes E procurando algumas situações Pra ver se ele realmente tá tão forte Quanto ele parece O foco tático Resumidamente é o jogo atirar por você Quando você atira um Mas ele só atira, né? Ele dispara E você tem que se concentrar Só em acertar os tiros A ideia não é das piores O pessoal reclamou bastante, mano Eu acho que quanto mais vocês forem jogando Mais vocês vão perceber Que o... Que o bagulho não é tão desequilibrado Quanto parece Quando você fala muito Pelo contrário Ele mais atrapalha do que ajuda Mas eu tô pensando em começar a desativar ele Na verdade é já desativar Pra nem ter risco de ativar esse bagulho Porque eu odiei Depois de um tempo Ele só me atrapalha Senhoras e senhores Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Joguei sem fone Até pra gente conversar Sobre essa questão do áudio Mal usei a assistência Tô com volume bem baixinho aqui Vocês talvez não estejam nem ouvindo o retorno Mas aí eu consigo ouvir um pouquinho do jogo Já é o suficiente Pra eu conseguir jogar E trocar uma ideia com vocês Como eu falei Um reviewzão vem Depois que eu voltar pro Brasil E passar aí essa leva E vamos ver se eu vou estar com saudade De jogar ou não Vai ser legal Mas, queridos É nós, tamo junto Um beijo Até o próximo vídeo E...